Ao meu lado, Silvio, do proprietário do Novo Casarão. Silvio, fala uns pratos maravilhosos que você tem aqui para o nosso amigo turista. Bom, hoje nós temos, o que nós servimos muito é a peixada cacerense. É uma peixada que vai todos os nossos peixes da região, e dá para quatro pessoas comerem tranquilo, que é um sistema lacar que nós trabalhamos. Temos o chope da Brama, o chope da Itaipava também. Temos também várias porções, como a porção de picanha fatiada, que vai na chapa, que não deixa esfriar. Uma porção muito boa, que eu também vendo muito. Estou esperando vocês aqui em casa, porque aqui a nossa vida noturna é muito boa aqui em Cáceres, tá? Agradeço e até mais. Obrigado, pessoal.